Eu não entendo a situação É bem verdade, sei que estou com a razão Dia após dia, é tudo igual É no veneno, no temporal Chuva pesada, prefiro flores Não fazem mal, tem cheiro e belas cores Estou feliz, não quero nem saber Sou muito forte pra me arrepender Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um barco escuro Eu me pergunto por que razão Ninguém responde, não quer saber intenção Por outras coisas, quem quer viver Não tem saída, fica achando graça Esconde o rosto, não vem de fumaça Se estou sorrindo, não quero nem saber Sou muito louco pra me arrepender Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um barco escuro No calor do sol, não vem de fumaça Eu me pergunto por que razão Ninguém responde, ninguém responde Ninguém responde, não quer saber intenção Por outras coisas, quem quer viver Não tem saída, fica achando graça Esconde o rosto, não vem de fumaça Se estou sorrindo, não quero nem saber Sou muito louco pra me arrepender Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um barco escuro Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um barco escuro No calor do sol, não vem de fumaça 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 Quando vi você, linda enigmática No facho de luz, assim meio lunática Eu fiquei tentando me comunicar Mandei mensagens telepáticas Depois me perguntando, não vem de fumaça Depois me perguntei, ensina da Resolve Na minha matemática É você de sapato, não vem de fumaça É você de sapato, não vem de fumaça Dançando, não vem de fumaça Quando vi você, ali na minha frente Toquei as suas pernas, não vem de fumaça Toquei as suas pernas gostosas e tão quentes É quando você sente a minha presença E fica de cabeça, não vem de fumaça E fica de cabeça pra baixo Enquanto requebra, só de brincadeira Por qualquer besteira É você de sapato vermelho Dançando numa sala de espelho É você de sapato vermelho Dançando numa sala de espelho Maurício E talvez Demerua Ou Eu na minha Te mostrar T L Quando vi você ir ali na minha frente Toquei as suas pernas gostosas e tão quentes É quando você sente a minha presença E fica de cabeça pra baixo Enquanto que quebra, só de brincadeira Ou qualquer besteira É você de sapato vermelho Dançando numa sala de espelho É você de sapato vermelho Dançando numa sala de espelho Hey! É você de sapato vermelho É você de sapato vermelho Voando cada vez mais alto Lá em cima, bem perto dos anjos No meio das nuvens Eu vazo no meu destino Daqui em cima eu vejo tudo Daqui em cima eu tudo posso Eu sou um astronauta Eu tenho meu lugar garantido no céu Eu sou um astronauta Eu tenho meu lugar garantido no céu Eu sou um astronauta 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 Tente pelo menos Você entende o que rola Na minha cabeça Quando eu me imagino Explorando as suas curvas No meu destino Daqui de cima eu vejo tudo Daqui de cima eu tudo posso Eu sou um astronauta Eu tenho meu lugar garantido no céu Eu sou um astronauta Eu tenho meu lugar garantido no céu Eu sou um astronauta A CIDADE NO BRASIL Foram tantos planos perdidos no tempo Mas nossos sonhos estão vivos na memória Nos dias que passamos juntos E tudo que vivemos por nós Ainda está no meu ouvido a sua voz E despela falando coisas de amor No clímax, no hotel das estrelas No céu de uma cidade perdida Pequena, inquieta e teimosa E a gente vivendo a vida Ei menina, não chore por mim Qualquer dia eu volto E a gente vai viver um amor sem fim Ei menina, não chore por mim Qualquer dia eu volto E a gente vai viver um amor sem fim Por todo mundo Em todos os lugares No arco-íris Pelas mesas dos bares Na luz do disco voador Com fé, quem sabe acreditar Que tudo vai mudar Ei menina, não chore por mim Qualquer dia eu volto E a gente vai viver um amor sem fim Ei menina, não chore por mim Qualquer dia eu volto E a gente vai viver um amor sem fim E a gente vai viver um amor sem fim Se inscreva no canal. Por todo mundo, por todos os lugares, no arco-íris, pelas mesas dos bares, na luz do disco voador, com fé quem sabe acreditar que tudo vai mudar. Ei, menina! Não chore por mim. Qualquer dia eu volto e a gente vai viver o amor sem fim. Ei, menina! Não chore por mim. Qualquer dia eu volto e a gente vai viver o amor sem fim. Se inscreva no canal. Alta voltagem, eu lido no oito, na minha espaços-nave, no meu amplificador, saltando faíscas. Não sou frio nem calor. Tô sempre em ponto de falar. A cena inteira o disco. Eu tô aí na parada. Se eu desculpo. Não tenho medo de nada. É um show do terror. Só pra manter o medo. Na madrugada eu faço minha onda. Me chamo por ser quieto. Basta discutir a onda. Me chamo por ser quieto. Me chamo por ser quieto. Se inscreva no canal A alta voltagem Eu ligo o motor Na minha espaçonave No amplificador Soltando só a isca Não sei se frio nem calor Eu sempre encontro te falar No seu inteiro dispor Eu tô ainda parada Se você se esforra Porque eu devo te dar Eu, eu sou do teu Só pra manter o mito Na madrugada eu faço a minha ronda Enxergo por circuito Eu posso estar junto de onda Eu vou te dar 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 Cansado da vida Corre na contramão O herói da guerra verde O cara do quarto dos fundos Às vezes parece comigo Anda sem grana e sem rumo E já não tem nenhum amigo Usa de tudo um pouco Eu vou te dar 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 A vida é dura, rapaz phants Usa de tudo um pouco Ele não sabe mais o que faz Você está no nosso fogo A vida é dura, rapaz Perdi todo o movimento, não sabe como vai ficar Tá esperando a lama, não aguenta mais trabalhar Perdeu a noção do tempo, não sabe se é noite ou dia Acima do bem e do mal, escreve poesias Usa a atitude do povo, não sabe mais o que faz Tá no maior sufoco, a vida é dura rapaz É, tá no maior sufoco É, tá no maior sufoco, a vida é dura rapaz Me mostre o seu sorriso Me mostre por favor Quero ser seu amigo Quero ser seu amor Se é só de estar comigo Se joga a meu favor Em dia de domingo Em dia de louvor Pode ficar com meu beijo pra sua vaidade Só porque eu deixei saudade, a culpa é toda minha Eu chego perto do ponto, mas são razões tão vagas Fica difícil de entender você, mas com o amor Me mostre o seu sorriso Me mostre o seu amor Desceu chegar mais perto Sentindo o seu calor Porque tanta vaidade Porque tanto que tô Confiou no começo Se preciso for Pode ficar com meu beijo pra sua vaidade Só porque eu deixei saudade, a culpa é toda minha Eu chego perto do ponto, mas são razões tão vagas Fica difícil de entender você, mas com o amor Eu chego perto do ponto, mas com o amor Me mostre o seu sorriso Me mostre o seu amor Desceu chegar mais perto Sentindo o seu calor Por que tanta vaidade Por que tanto que tô Confiou no começo Eu sempre preciso for Pode ficar com meu beijo pra sua vaidade Só porque eu deixei saudade, a culpa é toda minha Eu chego perto do ponto, mas são razões tão vagas Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Fica difícil de entender você, mas com o amor Eu não tenho passado, eu não tenho futuro Se estou encapetado, enxergo no escuro Se você percebeu a minha loucura Um alucinado no estilo só meu Pode falar por aí Que o maluco sou eu E aí E aí E aí